A primeira cerimônia de posse do governador Wellington Dias foi um culto de ação de graças na 2ª Igreja Batista, no centro de Teresina. Ele reassume o mandato como governador pela quarta vez. Não tem nada mais importante nesse instante para a realidade do Piauí, do Brasil, para o tamanho dos desafios que estarei com a equipe assumindo, junto com a Regina Souza, com os parlamentares, com todos que vamos juntos ter esses desafios, do que, de um lado, agradecer, do outro lado, pedir as bênçãos de Deus para que a gente possa honrar essa confiança. Eu tenho consciência do tamanho da responsabilidade e com as bênçãos de Deus que quero seguir governando o Estado para a gente alcançar os objetivos de autodesenvolvimento. Regina Souza foi eleita vice-governadora na chapa de Wellington. Deixe a mensagem para o próximo mandato, agora como vice. Acho que quem acredita sabe quanto precisa das bênçãos de Deus. Eu sei que não é uma coisa fácil, continua com dificuldade, o Estado vai continuar com dificuldade, mas vamos trabalhar para a gente superar as dificuldades. A Assembleia Legislativa do Piauí foi representada no culto pelos deputados Hélio Isaías e o presidente deputado Temístocles Filho, do MDB. Não tenho dúvida que ele, nesses próximos quatro anos, junto da Regina Souza e naturalmente com o apoio da Assembleia Legislativa, dos parlamentares federais, vai conduzir muito bem o destino desse Estado e com certeza levar mais ainda o desenvolvimento que nosso Estado precisa avançar cada vez mais. Em algumas áreas o governador já avançou significativamente, não tenho dúvida, durante esse próximo ano nós vamos ter um novo modelo de gestão. Várias autoridades estiveram presentes na igreja para prestigiar o culto de ação de graças e deixaram votos para a próxima gestão dos eleitos. A Bíblia diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, feliz é o governo cujo Deus é o Senhor. Nós somos um casal de muita fé em Deus, sabendo que sem Ele nada podemos fazer. e a fé remove montanhas. E quantas dificuldades o governador já não passou, já não passamos, especialmente ele, à frente do governo do Estado. E Deus tem feito milagres. Então viemos aqui a agradecer, celebrar a vida, celebrar as graças e bênçãos que Deus tem concedido ao Estado do Piauí. Um governo de muito trabalho, de muita perseverança, como é o espírito do nosso governador. E como o Piauí está precisando, assim como o Brasil. Trabalho, tolerância, muita fé na capacidade de resolver os problemas através do diálogo, da persistência e do trabalho. Será mais um governo voltado para o povo do Piauí, será mais um governo de desenvolvimento, será mais um governo em que o Estado do Piauí estará entre os Estados economicamente e financeiramente melhores organizados. Então é uma mensagem de confiança e de esperança. Vai ser um ano desafiador, mas compreendemos que o nosso governador Wellington Dias, reeleito pelo quarto mandato, com sua experiência, mas acima de tudo, o seu compromisso com o Estado do Piauí deve reconduzir o Estado rumo ao desenvolvimento, que é o que todo piauiense almeja. Um Estado em que se inclua ainda mais as pessoas das cidades pequenas, nas cidades remotas e todo o Piauí. Então estamos esperançosos e acreditamos que esses próximos quadrinhos serão de quatro anos promissores e de bons resultados.